Música Olá! Quinta-feira! Quinta-feira e o programa Inglês com Música está no ar! E você já sabe, hoje é dia de Talent Show! Dois calouros, já estão classificados para a grande final do concurso E hoje vamos conhecer o terceiro finalista Agora nosso agradecimento especial a todos que acessam o nosso site www.univesp.tv.br E enviam e-mails para a gente Olha só, Marisa Vem cá comigo para a gente ler esses e-mails O Glauton, o Shoa e a Regina Domingues adoram as dicas da Marisa Eles dizem que todo mundo entende perfeitamente o que o autor da letra quis dizer O programa é uma ótima opção para assistir de sábado Obrigada! Já o Guilherme Espósito participou de uma gravação com a ETEC Parque Santo Antônio E adorou o formato do programa e as apresentadoras Ele espera que o Inglês com Música continue por muito tempo Nós também! A gente também! Obrigada por seus e-mails Obrigada, um grande beijo para todos E a gente recebe tanto e-mail, né? Não dá para ler todos aqui Mas a gente consegue ler um e outro, né? Mas enfim Agora é hora do nosso Talent Show Eu quero chamar aqui os nossos calouros Shawana e Rafael, por favor Entrem! Olha só A Shawana já me disse ali atrás que veio do interior, né Shawana? Do interior, interior de São Paulo De onde? Sou de Guaissara, mas a minha FATEC é de Lins FATEC de Lins Olha só E o Rafael já veio várias vezes ao Inglês com Música Participou Nossa, você também manda bem no inglês, né Rafa? Mais ou menos Digamos que sim É E tem o Follow Me, né Marisa? Follow Me, claro Follow Me é uma grande ideia da Universo TV Para você assistir no site da Universo TV É um curso de inglês para principiantes Muito gostoso Fácil Com situações deliciosas Uma pronúncia britânica maravilhosa Não perca Follow Me Entra no site que você vai ver todas as regrinhas do jogo Não perca Follow Me Vocês estão nervosos? Muito Ai, a gente fica mesmo Mas passa Depois que a gente faz, volta para casa A gente fala Ai, por que eu fiquei tão nervoso? Normal Então Shawana vai cantar primeiro Vamos lá Vamos lá Então, Rafa, espera um pouquinho Você vai cantar Don't Know Why, da Nora Jones Linda música, né? É linda Então, o palco é seu Quem sabe canta Vamos lá, o palco é seu Se divirta Wait till I sound the sun Don't Know Why, I didn't come Left to buy the house found Don't Know Why, I didn't come I, don't know why, I didn't come When I saw the brink day Wish that I could fly away It's a kneeling in sand Catching two drops If I had My heart is racing wild But you'll be on my mind Forever Out across the endless sea I will die in ecstasy But I'll be a bad boys Driving down the road My heart is racing wild Will you be on my mind Forever Forever Something has to make you run Don't Know Why, I didn't come Feel as empty It has to drown Don't Know Why, I didn't come I, don't know why, I didn't come I, don't know why, I didn't come I, don't know why, I didn't come Nossa, que timbre bonito você tem, Shawana Que timbre bonito Obrigada Você é descendente de índio? Alguma coisa assim? Não Você é descendente de índio? Sou, sou descendente Olha só Que linda Parabéns Obrigada Timbre lindo Obrigada, gente Agora é o Rafael Eles estavam juntinhos ali atrás Assim, ó Foi tão bonito Então aproveita O palco é seu E se divirta, tá bom? Vai lá, Rafa Quero ver, hein? Hey, 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 hey Your lipstick stains On the front above my left side frame I knew I wouldn't forget you And so I went and let you blow my mind Your sweet moment The smell of you in every single dream I dream I knew when we collided You're the one I have decided This one of my kind Hey, soul sister Ain't that Mr. Mr. On the radio Stereo No way you move and fail Hey, soul sister I don't wanna miss a single thing you do Tonight Hey, 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 hey Just in time I'm so glad you have a warm track Mind like me You gave my life direction A game show of connection Which we can't deny I'm so upset My heart is proud to be right out my untrimmed chest I believe in you Like a virgin, you're Madonna And I'm always gonna wanna blow your mind Hey, soul sister Ain't that Mr. Mr. On the radio Stereo No way you move and fail Hey, soul sister I don't wanna miss a single thing you do Tonight The way you can't cut a rug Watching you is the only drug I need So gangster I'm so gangster You're the only one I'm dreaming of You see I can be myself now Finally In fact, there's nothing I can be I want the world to see you be With me Hey, soul sister Ain't that Mr. Mr. On the radio Stereo No way you move and fail Hey, soul sister I don't wanna miss a single thing you do Tonight Hey, soul sister I don't wanna miss a single thing you do Tonight Hey 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 Tonight Hey 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 Yeah Tonight Rafael, seu danado Você é bem afinado, hein? Tem uma voz boa Gostei de ver Mandou muito bem Vem cá, Shawana Vem cá, pertinho Vocês mandaram muito bem Adorei os dois Agora vamos ver O que os nossos jurados acharam Marisa, por favor Quais são as suas considerações E pra quem vai seu voto? Veja, cada vez os nossos calouros Ficam melhores Amanda A pronúncia dele está sempre Muito boa Eu hoje estou perdida Porque os dois Empataram Na minha opinião Os dois tem muito boa pronúncia Pode empatar, diretor? Pode empatar ou não? Vou ter que escolher Shawana Shawana Um ponto pra Shawana Agora Pra quem vai o voto da plateia, hein? Aplausos pra Shawana Agora pro Rafael Meu Deus Pra Shawana de novo Pro Rafael Shawana Olha, a Shawana Já venceu Mas olha só Eu quero ouvir Antes da gente comemorar Eu quero ouvir a opinião da banda também Porque é muito importante Peraí Você está com o microfone? Pode falar Bom, a gente achou que os dois Mandaram super bem E Eu estou que nem a Marisa Assim, eu fiquei no empate aqui Então Já que a Shawana é campeã Merecida assim O nosso voto também Vai pro Rafael Porque ele Fez por merecer também Mandou super bem Muito bom Muito bom É isso aí Muito bom Ninguém sai perdendo aqui não Parabéns Shawana Dá um beijinho aqui Hum, é que eu vou te dar outro aqui Deixa eu ver Parabéns E olha, a gente se vê Parabéns a você também Na participação Na grande final Obrigada, Rafa Te espero aqui de novo, hein Você é cativa, hein E você aí de casa não vai perder, né Esse espetáculo Vai ser difícil escolher o vencedor Os três finalistas são incríveis E por falar em final Amanhã também é dia de decisão O time azul e o vermelho Vão disputar o último game desta semana E tem ainda a última parte de Firework De Katy Perry Até amanhã Um beijão Tchau, tchau 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 Tchau